Olha, se você está procurando um lugar super bacana para apreciar aquela pizza com toda a qualidade que você merece, inclusive parecida com essa marguerita aqui, vários sabores, gente, Pizzaria Coliseu, com certeza, aqui você vai encontrar uma grande variedade. Aliás, são 50 tipos de pizzas, variedade também, uma grande variedade em pizzas doces. Nesse friozinho, gente, que tal uma carta completa de vinhos e cervejas especiais? Traga os seus amigos, vem fazer aqui um happy hour, que com certeza você vai amar. Gente, atenção, reserva para confraternizações. Está afim de fazer a sua festa? É aqui no Coliseu, aproveita esse espaço maravilhoso que você encontra aqui. Aliás, promoção de aniversário, acima de 10 pagantes, o aniversariante não paga. E olha só, toda quinta-feira, especial para você, música ao vivo, sem cober artístico e double shop. Olha só que legal, como eu te falei, é um ambiente familiar, super agradável. Olha só, tem também a la carte, aqui diversas opções para você, atendimento personalizado, o horário está na tela de atendimento, tem também o disco entrega e o telefone, inclusive, para você pedir na comodidade da sua casa, uma maravilha de uma pizza dessa. Com certeza, você já pode pedir aqui no GC, está aqui o telefone, pede, não perde tempo. Essa daqui, dá licença que é minha, eu vou apreciar, endereço, telefone na tela, vem correndo para o Coliseu. Obrigado. Obrigado.